Recluta só, se foge, nego! Roda a vinheta aí nessa porra! Pra falar aqui sobre você, que tá na escola de aprendiz de marinheiro aí, se fudendo, que tá na incubadora de alguma base naval, se fudendo, treinado pelo GPT, se foda! Você só tem que se fuder, lavar telha e tomar no cu! Negão, tu começa lá atrás, primeiro, passando na prova, se for a pedista! Segundo, fechando requerimento lá, se for a incubadora! Só se foge do mesmo jeito, negão! Tu vai fazer prova, passar na prova, fazer teste, fazer teste de novo, ficar nu na frente dos caras lá, que imagina só viajar aqueles pau no cu, só viajar aquelas porra tudinho lá! Depois, quando tu vai entrar, vai se fuder do mesmo jeito, cara! Vai fazendo faxina, vai acordar cedo, aí, o que acontece? O recruta é foda! Sabe por quê? Só faz merda! Quando o recruta recebe a primeira vez o 5.5 que é o branco, o que ele faz? Sai de bordo 5.5! Sai de bordo! Sai de bordo! E depois? Sou da Marília, sou da Marília! Recruta, tu chega na tua casa sem divisa, bate foto e posta no Facebook! Não, mas alguns postam com aquele bagulho aqui, com aquela estrangeira da Maria Mercante e tal! Então presta atenção, o recruta tu tá sendo brotado, hein! Olha só, você vai acordar cedo, vai fazer faxina, vai fazer prova, vai estudar, vai correr, vai fazer o TFM, vai cantar a música de uma coisa que você nunca vai fazer na vida! Quem nunca ouviu, recruta é a imagem do cão! Se você der mole, o recruta leva tua comida, leva tua mochila, leva tua sandália, o que tem mais é roubo dentro do alojamento aos recrutas! Óbvio! Mas tem que se fuder mesmo, recruta, tem que se fuder! Pra escutar, tem que se fuder, legal? Só isso, mano! Não adianta, recruta, tu chutar o outro, chutar o outro e no mutirão, tu vai fazer faxina, cara! Tu vai colher galho, tu vai pintar a rua, tu vai fazer, porra, pintar meio fio, tu vai varrer em chão! Não deixa de se fuder não, recruta! Tu nunca ficou o dia todo pintando uma porra de uma escolinha não, legal! Tu nunca ficou o dia todo varrendo um pátio de 255 milhões de metros pra galho! Tu nunca ficou o dia todo lavando roupa de teu campanha na escolinha não, legal! Então, porra, tu já sabe como é, sai nessa porra, legal! Nem entra nessa porra, porque depois é obrigatório, sabe disso, né? Tem que cumprir um ano ali na marca! Ou então na escolinha tu pode sair lá na aprendiz, mas, porra, é foda, porque tu tem que ser descansado! Então, reprova mesmo e, porra, caga com essa porra, legal! Tu pensa que vai cair teu nome, não vai cair teu nome não, cara! Só sai, pô! E pra você aí, que é recruta da escola da incubadora, legal! É obrigatório, mas tu pode sair, porra! Vai queimar, vai queimar a lei, porra! Tu pode sair, seu filho da cura! Recruta só se pode! Se pode na hora de comer, se pode na hora de formar, se pode na hora da formatura do 7 de setembro! Se pode, de todas as maneiras possíveis, vão arrumar uma forma de você se foder, entendeu? O seu uniforme, vão arrumar uma hora de você, de um jeito de você se foder, entendeu? E uma hora você vai ficar estressado, vai querer bater no estúdio, então não adianta, cara! Entendeu? Porque você, ó, você tem medo, cara! Aí pensa aí, ó, marinheiro tá na escala 2 por 1, o recruta vai estar na que escala? É se foder mais ainda, né, negão? 1 por 1, 2 por 1, 1 por 1, foda-se, porra! Você é a folga, porra! É recruta, é recruta, porra! É o que eu te falo, negão, sai dessa porra, negão, sai dessa porra, então nem vai com essa porra! Porra, não pode, cara! Você aí recruta que tá pensando que você tá se fudendo e depois vai melhorar? É só ilusão, negão, é ilusão de melhoria! Tudo piora depois, porque você é enganado! Se você dá o serviço de 2 horas em pé, na OM você vai ficar 4 horas em pé! E foda-se, tem que se funder, recruta, tem que se funder! Aí tu passa por essa vidinha aí de merda, passou nessa escolinha aí de merda, se forma, recebe uma divisa, aí tu pensa que tu já fica já! Aí o que acontece? Vai bater ferrugem no navio, né? Se fode mais ainda, hein? Depois tem que pintar, né? E aí se fode em dobro, entendeu? Aí tu pensa que vai se dar bem? Tu tá de serviço e se fode mais ainda! Tu tá cansado, tá fudido, e aí de manhã cedo tem que acordar e fazer o quarto d'alva aí, aí se fode mais ainda! Fiquei pensando nessa escolinha que tu falou, essa escolinha de 200 mil metros quadrados! É a melhor coisa! A Maria não tem dinheiro pra tudo isso não! Mas, negão, esse é o nosso vídeo de recrutamento aí, recruta só se fode mesmo e foda-se! Tu não quer essa porra, sai essa porra! Tu tem opção, negão! Vai lá queimar a Constituição Federal lá, ó! E pra você aí que tá recruta e gosta da porra, negão, cê tem que se foder mesmo! Porra ou cachorro? Cachorro aqui tá foda, negão! Cachorro de 01 aí latindo aí, ó! Não tem nem, pode nem gritar com cachorro! Nós somos os Bolas Pet da Marinha do Brasil! Valeu, negão! Gostou? Curte! Não gostou? Foda-se! Foda-se!